Vamos começar falando sobre a chuva de ontem aqui em Terezina e deixou o Terezina encilhado em alguns pontos da cidade. Olha só onde um carro foi parar na alça da ponte JK. O acidente aconteceu na saída da ponte JK, na alça direita, sentido leste centro, bem na entrada da avenida Frey Serafim. Edilson é quem dirigia o carro. O motorista de aplicativo estava em uma corrida e diz que caía uma chuva forte quando ele passava pelo local. Na verdade estava chovendo muito e eu me baseei pelo poste, pelo poste ali que aí quando eu dobrei, dobrei e fui na vala. Isso foi grande, muito grande. Nunca tinha acontecido isso comigo, nunca bati, nunca caí em nada. Nenhum dos ocupantes do automóvel teve ferimentos e o veículo está no seguro. Está tudo bem, o importante é saúde, o resto eu conserto.